Música Bem-vindos à Riviera Albanesa, essa é a região de Imara, onde há belas praias, nesse país que ficou tanto tempo isolado do mundo, mas agora tem um turismo crescente e oferece praias paradisíacas. E como eu queria uma viagem de praia, achei melhor entrar na Albânia a partir de Corfu, essa ilha na Grécia que também é linda. Agora eu tô saindo de Corfu, peguei um ferry e tô indo pra Albânia, é muito perto, tem ferres os mais rápidos, vão em meia hora. Essa é a chegada a Saranda, que é considerada a capital da Riviera Albanesa e onde a gente decidiu alugar um carro pra depois seguir viagem. Música Muitos restaurantes, muitas praias, todas ótimas pra gente aproveitar e a minha dica aqui é fazer o passeio de barco, porque aí você chega a praias realmente muito lindas e que só dão acesso pelo mar. A gente vai parando por várias prainhas, muitas cavernas em alto mar e agora essa praia aqui, ó, que delícia. Essa é a praia de Grama Bay. E essa é a vista do quarto da nossa pousada, Sunset Serenity. Uma pousada super simples, mas olha que é a beleza da nossa sacada. Todo dia esse espetáculo de pôr do sol. É um lugar de natureza linda, só que assim, arquitetura, esquece. Eu não fui a capital tirana, mas do que você vê aqui, não há uma arquitetura, assim. Aliás, não há uma identidade. Eu não senti uma grande identidade no país, assim, até agora. Tem um pouco a ver por eu ter conhecido cidades litorâneas. Acho que no interior do país a gente sente mais a cultura e a tradição. E a Albânia vive mesmo uma diversidade cultural que engloba albaneses, gregos, romenos. É um país que sofreu muita dominação estrangeira, pertenceu durante séculos ao Império Otomano. Depois teve invasão da Itália fascista, da Alemanha nazista. Se aliou à ex-União Soviética, rompeu. Se aliou à China, rompeu. Depois viveu quatro décadas de uma ditadura comunista que deixou a Albânia isolada do mundo até o início dos anos 90. E foi nesse período de ditadura e isolamento que foram construídos milhares de bunkers no país que a gente vê ainda hoje. Fala-se em mais de 170 mil. A maioria construída nos anos 70 com medo de um ataque nuclear que, infelizmente, nunca aconteceu. Será que eu entro? Claro. Chega a dar um pouco de aflição. Imagina você ficar escondido aqui, protegido. De tocaia. Olha, não é uma sensação boa. Ainda mais para alguém que não gosta muito de bichinhos como aranha. Olha, cheguei ao meu limite. Por aqui eu já não passo mais. Chega de túnel escuridão. Que aflição ficar num lugar desse. Literalmente a luz no fim do túnel. Agora já começa a ficar mais interessante. Olha que coisa linda essa janela. E aqui a imagem para dar ideia de onde eu me enfiei. Chegar a esse esconderijo foi uma dica do funcionário da pousada. Ele disse que esses caminhos foram abertos na época da Segunda Guerra Mundial ainda. E olha a delícia de praia ali embaixo. Eu fui até ela outro dia a pé por uma trilha porque fica perto da pousada. Agora muda de ambiente e de cidade. Olha a minha mordomia no hotel onde eu me hospedei em Saranda. O hotel chama Mussobega Hotel. Aí são os gazebos que estão disponíveis para os hóspedes. Tem cadeiras, espreguiçadeiras com guarda-sol. Tudo já incluído na diária. E essa praia é praticamente uma praia privada, particular. Então a gente fica em total mordomia. Pode mergulhar, saltar aí dos decks. Uma delícia. Eu paguei por quatro diárias, três pessoas, 630 euros. Dificilmente pagaria isso num hotel com essa mordomia em outros destinos turísticos da Europa. Essa é a minha sacadinha. E aí no hotel é o seguinte. Ali você tem o bar da piscina. Aí depois você tem um restaurante mais aqui assim. Você pode tomar o pequeno almoço, o café da manhã ali. Ou jantar, enfim, o restaurante fica aberto o tempo inteiro. E aqui embaixo ainda tem também o bar da piscina. Que eles servem o café da manhã. E olha que astral à noite. A gente fica à beira-mar. Eles montam todas as noites essas fogueiras aí. Nesse formato de guitarra. E a gente fica ali ouvindo uma musiquinha ao vivo. E banho noturno. Porque é calor para tomar banho de noite mesmo. E a comida? Confesso que não me encheu os olhos nem o paladar. Ela tem muita inspiração grega, turca. Mas eu ainda acho que você come melhor na Grécia e na Turquia. Eu acho a comida mais barata aqui. Nesse restaurante que é super bonitinho assim e bem conceituado. Um linguine com frutos do mar. Ou mesmo um risoto com frutos do mar. 9 euros. Estou pedindo um misto grelhado de frutos do mar. Está um pouquinho mais caro 16 euros. Mas de qualquer maneira em Lisboa com certeza eu pagaria mais por isso. E você, gostou do vídeo? Inspirei a tua próxima viagem? Deu vontade de conhecer a Albânia? Comenta aqui e não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Beijo! E você, gostou do vídeo?